Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer enorme tê-lo aqui comigo mais uma tarde. Muito obrigado! Hoje, dia 8 de setembro de 2022. E acabaram de publicar, né? A Focus acabou de publicar um gameplay estendido de Evil West. Um game que tá pra sair agora, se eu não estiver enganado, né? É mês que vem, outubro. E é um dos quais eu estou ligadaço porque eu quero trazer no canal pra vocês, tá? Peço por gentileza que já deixe aquele like trucidador que auxilia muito o trabalho que a gente faz. Mas vamos reagir junto, caras! Vamos ver qual é que é desse gameplay estendido de Evil West que eu tô com vontade de ver mais sobre ele. E agora que eles mandaram, é óbvio que eu ia reagir junto de vocês. Então, bora lá! Ok, vamos dançar! Você tem que fazer melhor para me impedir! Esse é um grande! O que é um novo tipo de dinheiro para gastar com a taxa de dinheiro? James Harrell. O herói de povo. Eu ouvi que a Casa Brasileira envia um papel de toiletre. Não tem legenda, tá galera? Eles são caçadores, pelo que eu entendo. Olha que bonito, velho! E a câmera, tipo o God of War, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Opa! Upgrade de arma. Legal. Não tinha visto, eles não tinham mostrado ainda métodos para a tela, né? De upgrade. Legal. Eu acho que é tipo um Van Helsing esse game, saca? Cada vez mostram uns monstros diferentes, então eu acho que é mais uma pegada Van Helsing mesmo. Uma organização que caça monstros, né? Eu ouvi que os Graveners finalmente retornaram... Senhoras e senhores, se vocês tiverem os sítios, e, uh, bem-vindo. Eu sou o secretário da guerra, James Harrell. O presidente Cleveland quer saber o quão apreciados que nós somos, do vital serviço que Aurentia Instituto performe. Defendendo o nosso grande país de monstros de todas as formas e as formas. Sim, sim, ma'am. Ele também queria que eu tenha certeza que você não põe todo o nosso dinheiro sobre o mexicano Monty. Mas isso é outra conversa. É, sim, sim. Então, eu digo, que bom trabalho. Deus te abençoe. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. E Deus te abençoe. Muitas ilusões que permitem que muitas fiendes saibas nos carregais olvidar. Isso acabou agora. Agente Rantier... Nós mudamos a folha do agente do agente do 그�ent do agente com algo que nosso science-bobosBea amigas chamamodão. A Zapper. Não é exatamente uma nome elegante, mas ela faz o negócio. Quando foi inspecido, a Zapper envolveu um impulso electrónico com algo que a ciência é chamada do Zapper. Não é exatamente um nome elegante, mas faz o trigo. Quando criado, o Zapper envia um impulso electrônico que chata qualquer sanguizúo sanguizúo em seguida, eliminando o que não é e deixando apenas o que é. Quando terminado, esses nozinhos serão distribuídos para os cães na região, post-haste, permitindo nos nos territórios respectivos para glamour nooks e crannies. Este é o começo de uma nova época, senhores. Armado com esse gauntlet, não há jeito que nosso inimigo pode surpresar. Um shooter misturado com pancadaria. Puxa para perto e bate. Um, nossa, chuva, para perto. Um, nuestra caja não está making a otraio. Um, oi vamos. Um, oi. 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 Ele é muito bonito. Cara, ele é bonito. Você vai lá, e eu vou encontrar Harold pampo de ass. Fiquei comigo na frente. Você pode finalizar os inimigos pelo jeito Quando eles ficam brilhando Igual no Doom Caraca, cabeças 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 Caraca, cabeçom Caraca, cabeças Eu esperava que você fosse mais difícil. O jogo está muito bom, velho. É um vampiro. Por favor. Você tem que fazer melhor para me parar. Esse é enorme. Pô, mano. Ah, em novembro? Caraca, eu achava que era outubro, mano. O bagulho foi para novembro, 22 de novembro, olha aí. Pô, cara, que nem eu estava falando para vocês. Não sei se vocês me ouviram porque o som estava um pouquinho alto, né? Meu, eu estava precisando de um gameplay desse game decente, saca? Para a gente sentir, pelo menos ter uma ideia. Sentir, na verdade, é quando a gente jogar, né? Mas pelo menos ter uma ideia melhor de como vai funcionar o gameplay do game. E, cara, está absurdo. Está muito bonito. Graficamente falando, né? Olha isso, caras. Olha como está bonito isso aqui. Fluido, 60 frames, dá para ver tranquilo que está bacana. Pelo que eu entendi, eles são uma instituição de caça-monstros, né? Algo como Van Helsing mesmo. E aqui o cara estava fazendo uma apresentação mostrando uma nova arma. O CG não está daqueles... Oh, mas está bonito. Olha, eles estavam apresentando aqui uma nova arma. Ah, e o palco torou, né? O que eu achei legal é que o game tem aqueles esquemas de... Pelo jeito, ele vai ser bem linear, né? E o que eu estava falando é que ele tem aqueles esquemas de... Igual o Doom. Você bate, 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 aí o inimigo estuna. E ele fica piscando para você chegar lá e apertar um botão e fazer uma eliminação, né? Um fatality no cara lá. Isso a gente percebe em diversos momentos do gameplay, mano. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Olha lá, está vendo? Ele atirou, aí agora o boneco para de atacar porque ele está estunado. Ele está ali aguardando a finalização, olha lá. Aí ele vai e finaliza. Isso é bem legal. Você pode ficar alternando entre ataques melee e shooter. Bacana pra caramba. Mano, dia 22 de novembro, velho. Puta, agora eu fiquei até um pouco triste. Estava esperando que já ia vir mês que vem. Mas gostei muito, cara. Gostei muito. O HUD também está bem limpo. Os inimigos, né? Você percebe que você está matando o inimigo porque ele tem tipo um... Uma barrinha que vai comendo a vida assim, olha. Não sei se vocês perceberam. Olha lá, está vendo lá em cima deles? Onde fica aparecendo um dentinho assim, olha. E se eu não estiver enganado... Fica aparecendo alguns símbolos que você pode... Te indicando, né? O que você pode fazer para matar o inimigo mais rápido. Olha lá, esse aqui ficou piscando, matou. E ele tem uns assets assim que são bem parecidos com o do God of War, né? O que não é ruim, é legal. Olha lá, mais tiros. Cara, eu achei isso fenômeno. Achei muito legal. Tem... Deixa eu ver. Na hora que eles mostraram o... A tela de upgrade, cara. Aqui, olha. Olha lá. Aqui a gente vai ter o... A aba do personagem, upgrades, atributos, lore, contando mais sobre o game e o game em si. Tá? Aqui a gente vê três armas. Provavelmente vamos poder trocar isso aqui. É o tipo de game que está na cara, que tem várias armas. Mas aqui, olha. A gente vê uma que é aquela que ele está segurando, que é tipo as garra do Wolverine, que está sempre na mão dele. Uma pistola e esse aqui é um cinto de utilidades igual do Batman, não sei. Talvez. ... Bem legal. Pelo jeito, o jogo vai ser bem frenético. Já, olha lá, ficou piscando. Olha lá, finalizou. Cortou no meio. e essa parte aqui do da boss fight eu achei bem interessante também se todos os bosses forem tão caprichados como esse aqui mano, esteticamente falando olha que louco, cara é um vampiro, é um morcegão é uma múmia, morcego sei lá e não, eu posso estar errado mas já deu pra entender também que essa menininha que tá aqui não é flor que se cheira esse pá vai ser o inimigo principal do game não sei, galera, comenta aí o que vocês acharam desse gameplay estendido de The Evil West cara, eu tô bem animado como já falei pra vocês e é óbvio, isso aqui, cara, quando chegar a gente, quando lançar, né nós vamos estar fazendo conteúdo no canal pra vocês, beleza? Um beijo no coração comentem o que vocês acharam, até a próxima tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau 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 tchau